e fala pessoal seja bem vindo esse vídeo nesse vídeo eu vou vou te ensinar a como otimizar um robô uma estratégia já existente para poder melhorar ela tá então vai ser um vídeo assim bem conteúdo passo a passo certinho sem muita correria porque para mim é um dos passos principais para poder um robô funcionar da maneira que os os robôs que performa bem funciona entendeu em cima a prova disso daqui é que é traçado as estratégias é gerenciamento de risco e até mesmo se a gente valida ou invalida o robô tá o robô que você tem que é no caso blue seven ele já tem uma validação você tem que entender isso tá ele já é validado por muitos anos né desde 2020 2019 para cá até os dias de hoje e com isso a gente não precisa otimizar um tempo grande eu vou ensinar você a otimizar um tempo curto ou seja um mês né dois meses três meses no máximo bom então vamos lá vou começar aqui agora primeiro ponto você vai ter que até o teu robô né você indo até o seu robô você vai clicar com o botão direito e vim em teste e vai abrir essa aba aqui ó e aqui a gente vai minimizar é pronto feito isso a gente vai escolher o ativo lembrando que se o ativo não tiver aqui ele não vai aparecer aqui então como a gente vai operar o ouro xau usd se eu colocar aqui ele vai aparecer tá vendo se eu vou remover ele daqui para você ver não tem como eu remover porque ó vou remover o aldeca de não tem como remover porque ele já está aqui ó eu não vou remover ele daqui agora vou colocar o decade aqui você vai ver que não vai aparecer tá vendo ele não aparece porque ele não está aqui então tem que colocar ele aqui para então ele aparecer aqui se você quiser fazer um processo mais rápido clica com o botão direito mostrar tudo que ele vai mostrar todos os ativos que existe na corretora tá bom peguei uma continha dela aqui para gente testar eu vou ocultar tudo deixar apenas o ouro porque é o ouro que a gente trabalha em 90% das vezes vamos lá fazer o ouro que eu vou fazer aqui só para você ver navegador consultor expert mais em vai no robô botão direito teste minimizou aqui ele vai aparecer essa água caso não esteja aparecendo você clica aqui aqui embaixo configurações o robôzinho tá selecionado ativo aqui você pode deixar m1 m5 e tal vou deixar em mim mesmo é que a data de personalização né o período que você quer personalizar a gente tem histórico completo último mês último ano o personalizado personalizada que a gente vai usar eu vou fazer com vocês aqui um mês de validação mas eu vou mostrar antes o que que é uma validação ver se eu tenho uma aqui acho que eu tenho vários aqui a validação nada mais é do que isso daqui ó eu peguei um tempo ou seja olha de 2019 até 2023 um de um de 2023 um de um 2019 e aí eu procurei eu não a inteligência aqui da ferramenta ela procura estratégias dentro do nosso robô que são lucrativas olha que interessante essa aqui deu 1332 de lucro essa mil e pouca e se eu quiser um lucro maior clica aqui a copa foi a que deu maior lucro vamos lá e essa daqui ó um milhão porém ela nem sempre é a melhor porque porque olha aqui ela tem um drawdown muito grande e um fator de recuperação também pequeno essa aqui até que vai ó tá vendo ó 253 mil 888 vamos trabalhar em cima dela vamos qual robô que é e deixa eu ver qual robô a tá blue7 pro cliente versão 120 eu tenho que ir no robô aqui vamos ver se eu tenho aqui não pego ele ali já coloca aqui rapidinho você vem pro cliente versão 120 pronto ó ele aqui é o blue7 tá bom só que é o próprio mesma coisa você vai fazer o mesmo porém com o seu robô tô te ensinando a fazer otimização isso aqui são as pessoas para te ensinar isso daqui cobram no mínimo ali mil reais no mínimo pode ter toda a certeza do mundo você não vai encontrar quase nenhum vídeo disso aqui vamos lá vou pegar esse essa essa configuração ela tá falando que é um clica duas vezes aqui em cima dela e ela vai começar a rodar aqui na minha máquina agora um pouquinho para ler tudo certinho pronto aqui ó ela vai começar fazer o a curva de capital essa curva de capital a gente tem um nome nome nela ela tem um nome de escrever aqui para você nunca mais esquecer ó vamos lá e tem um nome de em sempre ou seja dentro do tempo entendeu o que eu quero é o out of sempre que é fora do tempo que significa isso em sempre ela tá eu otimizei ela de dois mil e dezenove até dois mil e vinte e três né então dois mil e três vai estar aqui tudo que está aqui é em sempre então aí finalizou dois mil e vinte e três a otimização foi boa vou trabalhar o out of sempre que é fora do tempo de otimização então aí a gente vai testar para ver se realmente o robô vai com continuar dando lucro compreendido então é isso que a gente vai fazer ele tá passando aqui por esse tempo vou fechar aqui agora porque o resultado dele a gente já tem ó ele fatura 253 mil teve um drawdown aí de 43 por cento um fator de recuperação de 3.97 e essa é a configuração que o robô rodou dito isso eu quero saber se a partir de 2023 até os dias de hoje ele deu dinheiro tá bom então eu vou fazer o que eu vou colocar do dia 1 do 1 de 2023 até os dias de hoje no caso é 11 do 3 11 do 3 e aí eu vou rodar ó clique em iniciar e eu vou rodar de novo para ver se essa configuração é lucrativa tá vendo aparentemente ela é lucrativa mas eu já sei que ela não é porque eu já fiz os testes eu tenho um momento aqui que ela não funciona legal esse drawdown aqui e tal estratégia um pouco agressiva e em alguns momentos ela funciona legal outros não mas imagine que eu quero melhorar essa estratégia aqui para rodar nos dias atuais que que eu faço eu vou fazer o seguinte eu vou pegar um tempo gráfico aqui um 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 período é de para fazer a otimização e vou otimizar esse período para ver se realmente ele é bom então geralmente quando a estratégia é validada igual você tem a blue seven você não precisa fazer um período longo de otimização você pode fazer os últimos três meses ou até mesmo o último mês então você vai fazer o seguinte imagine que hoje por exemplo 11 do 3 né então 11 do 3 está daqui né para lá e aí eu quero otimizar e aí eu quero otimizar os três últimos meses ou o último mês que que eu vou fazer eu vou descontar um mês porque esse mês vai ser o out of sample né e aí eu quero pegar menos um mês que esse período eu vou otimizar esse período eu vou testar e esse período eu vou rodar em conta real então a gente vai otimizar olha 11 do 3 aqui vai estar o 11 do 2 aqui vai estar o mês dois a gente vai otimizar o mês um bom então vamos lá calma que vocês vão entender isso aqui tá fique tranquilo 2024 1 do 1 de 2024 até 1 do 1 1 do 2 de 2024 um mês né 1 do 1 até 1 do 2 e aí de 1 do 2 até os dias de hoje que é 11 do 3 vai dar uns 40 dias a gente vai o que testar para ver se realmente essa otimização deu certo tá então eu peguei aqui o ativo é do 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 ouro o nosso robozinho aqui você pode deixar olha certinho para ver como que tava cada tique é 50 mil de depósito quer dizer numa conta procente 500 dólares né caso você for operar por exemplo lá eu vou operar com 100 dólares então você vem aqui deixa 10 mil porque a conta é procente e aqui a alavancagem você pode deixar essa mesmo e em otimização você vai alterar clicando em otimização algoritmo é baseado em genética rápida eu não vou explicar não vai entrar em adentro tudo isso daqui porque não faz sentido não tem nem porque vocês aprender isso agora e aqui a gente vai deixar em fator de recuperação máximo ou critério de complexo máximo eu vou deixar um maior fator de recuperação porque que o que significa isso quanto maior o fator de recuperação significa que ele perde menos e ganha mais então a gente quer encontrar uma estratégia em cima disso e você que está operando já com o robô utilizando o robô já tem validação que ele opera legal você quer apenas melhorar ele mês a mês para performar de acordo com o com a estratégia ali com o momento do mercado que a gente já sabe que o mercado é cíclico ou seja ele vai funcionando em ciclos diferentes ciclos de baixa ciclo de alta pouca volatilidade bastante volatilidade e por aí vai então aqui a gente vai ver em parâmetros depois que eu fiz as configurações de uma certa certinha do tempo que eu quero otimizar tem um outro jeito de fazer mas eu vou explicar esse aqui que é mais fácil e aqui a gente vai fazer o que aqui eu vou tirar todas as seleções e aqui é todas as configurações do nosso robô que você já tem aí com você e lembrando que esse aqui é o pro tá então aqui beleza então o que que a gente vai otimizar o que que eu recomendo você otimizar o take profit porque são coisas interessante imagine que a gente está fazendo uma validação desde 2019 quanto maior o tempo menos resultados de overfit ou seja menos resultados mentirosos porque pode acontecer de dar um resultado mentiroso em curto espaço de tempo porém como a gente está achando detalhes para poder melhorar alguns detalhes dentro do operacional a gente não vai mexer em tudo a gente vai mexer só no principal que que é o principal no meu ponto de vista o take profit então a gente vai achar um take profit aqui ó eu vou colocar aqui ó qual que é o take profit atual mil pips então a gente quer achar alguma coisa entre 500 e 1500 a cada 100 pips ó então ele vai procurar se entre 500 a 1500 de 100 em 100 qual que é o melhor esse tempo aqui vamos lá vou deixar aqui pronto aqui nada setup aqui nome tal nada aqui também nada não quero mexer nisso aqui que isso aqui são detalhes né que é o indicador raio blue e o em blue então aqui essas duas coisas aqui a gente gente procura não mexer a gente vai mexer o que no grid a tá o grid ele tem um múltiplo né de 2.8 eu quero ver se eu consigo melhorar para menos não quero me alavancar então você deixa um a três você pode deixar aqui por exemplo 1.5 um e-mail de múltiplo até o três para tentar achar alguma coisa e o sleep é um pilote porque talvez ele pode buscar quem entende do operacional vai entender o que eu tô dizendo ele pode buscar fazer um ri um range maior ou um range menor então a gente vai deixar aqui por exemplo de quatro a dez tá bom beleza e essas coisas aqui abaixo aqui não precisa nem alterar né porque é um padrão agora o aumento o afastamento do grid vamos lá isso aqui eu acho legal a gente tentar otimizar alguma coisinha não muito tá atualmente está 500 então vamos tentar achar uma coisa entre 500 e 1000 menos aqui eu não recomendo bom eu quero achar o segundo afastamento aqui ele tá atualmente com 1.000 nessa configuração vou deixar um pouquinho para menos e um pouquinho para mais tá ok vamos lá deixar assim mesmo aqui e aqui o último afastamento tá 2.000 eu vou alterar isso aqui também vamos deixar alguma coisa entre 1.500 e 3.000 aí buscando a cada 500 pode deixar tudo sem aqui ó tudo sem demorar um pouquinho mais mas melhor trailing stop olha aqui trailing stop dele tá grande é de 2.000 e puxa um trailing stop ele tem que dar dois mil pips para daí puxar um trailing stop dá pra gente melhorar isso aqui talvez sim talvez não entendeu imagine que você quer deixar assim só quero mexer na configuração aqui do setup eu quero deixar isso aqui assim beleza então vamos lá horário de operação ele tá das 5 e 5 às 10 e 55 eu não recomendo você mudar esse horário o que eu recomendo você fazer isso aqui é um limite de operações diária você clica aqui coloca aqui pôr de zero ele vai fazer umas sei lá 20 vão por aqui deixa aqui ó diz de 0 a 30 tá legal então a gente vai tá otimizando olha o tanto de coisa que a gente fez só foi um pouquinho em só alguns grid zinhos aqui tá certinho mas olha o tanto de combinações que existem né mais de 6 milhões o ideal aqui é 1 milhão né eu vou deixar aqui 6 milhões porque eu vou ver como que vai ser para mostrar para vocês aqui tá aqui você vai vir a gente ó e não sei quantos cores tem tua máquina minha tem 16 cor cada cor aqui executa uma tarefa então quanto mais cor mais tarefa vai realizar seu computador então vou habilitar aqui só quatro eu não habilito todas porque senão fica muito lento o pc vou habilitar só quatro aqui e vou dar um play talvez trave um pouco agora se travar vou pausar e volto daqui a pouquinho com as configurações eu acho até melhor fazer isso eu vou pausar aqui vou dar um play e aí eu volto para mostrar para vocês aqui tá bom pronto já deixei aqui fazendo algumas ele fez apenas aqui 30 otimizações tá vendo a 30 de 10.496 e os resultados foram esses daqui vamos lá vamos estudar isso daqui ele tá dizendo o seguinte que essa configuração aqui tá vendo ela rendeu no mês de um do um até um do dois mil e sessenta e um dólares fez quatrocentas e poucas operações isso aqui eu não vou explicar porque não faz sentido um rebaixamento de 5% em cima disso daqui aqui em cima dos 10 mil e 1.86 de fator de recuperação não é um ótimo fator mas também não é um péssimo e foram essas as configurações que ele alterou para mim que deu certo esse mês entendo uma coisa não é porque deu certo esse mês é que vai dar certo nos próximos por isso que a gente testa tudo dentro do tempo e fora do do tempo o in sample out of sample que eu expliquei anteriormente então ele me entregou essa estratégia aqui um take profit que era de mil a gente foi para 2.800 lembra o take profit que a gente tá alterando tá com esse tiquezinho era mil então ele ele lançou aqui que com 700 700 deu bom o múltiplo 2.9 aqui tá 2.8 então alterou também o slip loot mesma coisa não mudou 4 beleza aqui o distanciamento deu 500 850 1.900 vamos ver aqui 500 manteve 850 baixou 1.900 baixou também e o número de operação cinco operações por dia em cima disso nós ponhamos que a gente gostou dessa estratégia drawdown bom faltou de recuperação bacana que qual que é o próximo passo aqui a gente tá com a gente teria 10 mil configurações para fazer só que demora pessoal demora que é um trabalho para quem gosta não é para quem pô vou validar aqui e tal né tem que gostar do negócio tá aqui eu vou parar e eu vou vir aqui os agentes aqui eu desliguei e vou vir aqui clicar duas vezes em cima e ele vai me mostrar a curva de capital nesse mês que testou para gente olhar o que foi a curva de capital que ele gerou tá vendo tá vendo aqui finalizando ele vai me entregar um relatório lembrando que esse não se não você tá padrão só explicando para você aprender pronto ó ele me trouxe a curva de capital não vamos questionar isso aqui e ele me mostrou aqui olha teve um pior rebaixamento de 570 ó aqui ele teve um lucro total de mil e sessenta e isso aqui é o que importa para mim mostrar para você essas duas coisas rebaixamento e lucro então no mês ele teve um pior cenário de 570 em algum determinado dia provavelmente foi um desses daqui ó tá vendo e teve esses rebaixamentozinhos e faturou mil e sessenta e um só que aqui a gente já sabe que deu lucro e no próximo mês como que a gente sabe por isso que eu falo não adianta nada você testar dentro do tempo win sample que eu expliquei já no início do vídeo que não vai dar certo você tem que testar no out of sample e mesmo assim tem outros passos que eu faço para validar de verdade um robô que é um teste que a gente chama de teste robustez mas aqui já dá para você ter uma boa base então a gente vai testar do 1 do 2 que é o final aqui até 1 do 3 só para a gente ver como que foi se realmente vai continuar dando dinheiro essa estratégia e vou dar um iniciar aqui como ver a curva de capital e aqui a curva de capital e aqui um lucro ou drawdown tá vendo olha teve um drawdown maior esse mês olha aqui pegou um momento de mercado aí que não estava favorável porém mesmo assim ainda tá lucrativo finalizou aí a gente vem aqui para baixo teste de volta ele teve um pior cenário de 1637 nesse mês e um faturamento de 845 lembra que eu falei do in sample e o out of sample é isso daqui então é por isso que duas coisas isso aqui é a melhor coisa do mundo porque aqui a gente tem não 100% de certeza mas eu tenho 90% de certeza se o meu operacional é bom ou não e isso já é muito bom porque a maioria dos traders ele deve ter ali em torno de 50% de certeza que o negócio dele dá dinheiro eu não eu tenho 90% de certeza que dá dinheiro porque eu faço isso num tempo maior eu faço desde 2019 e até janeiro de 2023 e depois eu trabalho o teste robustez o que que é um teste robustez é alterar algumas coisinhas aqui um detalhezinho daqui um detalhezinho dali ver se vai performar legal faço uma segunda ação de monte car e por aí vai vou pegar outro aqui restado a otimização vamos pegar um que mais do corpo esse aqui como que ele foi nesse mês essa configuração aqui ó tá vendo e vamos ver E aí 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 Vamos ver Teve um pior cenário de R$ 1.300 E faturou R$ 2.574 Essa é a configuração aqui Que o mês passado faturou R$ 5.000 No próximo mês faturou R$ 2.500 Está aqui uma prova de que O lucro mensal No mercado financeiro Em renda variável Ele é completamente variável Olha isso Foi a metade do valor E o drawdown R$ 1.300 Não está ruim Está legal? Não está ruim Mas ainda assim Dá para achar coisas melhores Porque a gente só fez 30 otimizações De R$ 10.000 que tinha para fazer Então com certeza ia aparecer algumas coisas melhores No decorrer da otimização Está legal? Então isso é um processo Que você como usuário da Blue7 Pode fazer Isso aqui é um processo que eu já fiz Mentoria com as pessoas Consultoria Explicando detalhadamente Como ela pode fazer isso com o próprio robô dela Além disso tem o teste de robustez Que a gente vai alterando alguns detalhes Para poder otimizar a estratégia E também tomar os certos cuidados com o overfit Muitas pessoas testam um robô em OHLC Sendo que o robô é desenvolvido para um tique-a-tique Então tem tudo isso daqui Dentro dos robôs OHLC É aqueles robôs que faz a entrada na abertura do candle E o fechamento também Ou na abertura, na máxima, mínima Ou no fechamento do candle Então isso aí você pode validar com esse robô O meu robô é cada tique Porque ele faz trades curtos Ele faz trades mais scalper Então isso faz com que Eu precise de operar em uma modelagem cada tique Então isso muda muito também Os parâmetros aqui Quando você está fazendo um teste maior A gente otimiza muito mais coisas Tanto é que Se eu mostrar a curva de capital para você Do Blue7 Vou abrir aqui para você ver Históricos Do Blue7 aqui Olha aqui Já validado em conta real Olha a curva de capital do Blue7 Desde 2020 Aqui a gente tem o pior e melhor cenário dele Aqui a gente vai trabalhar o melhor e o pior cenário dele Aqui a gente está trabalhando com o nosso drawdown e lucro E o resultado mês a mês Podem ver Todos os meses fechando positivo Aqui o final é do ano Lucro A média de lucro por dia Por mês Por trade A gente tem tudo Essas históricas Esses dados aqui Eu nem levo em consideração Levo mais em consideração O drawdown E o lucro E aqui a gente tem uma coisa chamada Um HTML de todas as operações Do Blue7 desde 2020 Quando a pessoa compra ela recebe inclusive isso daqui Além do Blue7 tem o Gold Também que é o outro robô Da Blue7 É o padrão Curva de capital aqui também Mesma coisa Lucro e rebaixamento Também Mesma coisa E aqui também o HTML Com todas as operações Tudo bem separadinho Blue M7 Mesma coisa O M7 é a última configuração Do robô da Blue7 Curva de capital E lucro Que tem todos aqueles dados Que nada mais é Do que Esses dados aqui Entendeu? Então esse É um dos processos De validação De uma estratégia Que você também pode Aplicar E é mais fácil Para você Ainda mais se você Utiliza Blue7 Pode fazer isso Com outros robôs também Porque Você pode Otimizar um tempo Menor O in sample E o out of sample Você pode Otimizar o tempo Por exemplo O último mês Os últimos três meses Alterando alguns detalhes Do robô Como take profit Horário de operação Quantidade de operações E aí você vai Trabalhar em cima disso E operar em cima disso Mas lembrando É um trabalho Minucioso Detalhado E Exige muita Concentração Não é nem habilidade Habilidade eu expliquei aqui Para você Você assistir esse vídeo Aqui duas vezes Você aprende tudo Tá bom? Então Esse é o processo De validação Para quem tiver interesse Em aprender Sobre isso daqui Eu faço consultoria Sobre isso Mentoria mais próxima Explicando sobre isso É só reservar um horário Tá? Mas aqui O que eu passei para você Já dá para você se virar Com a Blue7 Já dá para se virar Não dá para ser um expert Porque tem É um trabalho Um pouco mais a fundo Mas dá para você Entender bastante coisa E começar a ter melhores resultados Operando com o robô E é por isso Que eu adoro Operar com o robô Porque A gente tem dados E Contra dados Não tem argumento Tá comprovado Que os maiores E melhores Fundos de investimentos Que mais lucrou Nos últimos anos Quando eu falo De últimos anos Nos últimos 10 15 anos Foram Robô D A gente chama Robô Quant Que é robô De quantidade De dados Por quê? Porque eles conseguem Prever Com mais facilidade É melhor do que você Olhar uma estratégia No olho Achar que ela funciona E você coloca Se você colocar 95% Dessas estratégias Ou mais Que tem no YouTube Se você jogar Se você jogar numa inteligência Dessa daqui Eu falo pra você Que mais de 95% Delas Não dão dinheiro Eu provo Pra você É só você pegar A tua mesma estratégia De repente Que você utiliza hoje Crie um robô dela Pra você ver Se ela é lucrativa A longo prazo E se não for A longo prazo Esquece Você não vai ser Um trader vencedor Olha Não vou falar Nunca Porque nunca É uma palavra Que só Deus Pode dizer Mas é muito Raro Você ganhar Dinheiro Se você não tem Uma validação Detalhada Do teu operacional Algo profissional Eu mostrei Aqui algo Pra vocês Semi Profissional Eu tenho aqui dados Retroativos De robôs meus Desde 2010 Trabalhando isso daqui Que os robôs Rodam há mais de um ano Dois anos Em conta real Com lucros Estratosféricos Só hoje Mil dólares Nessa conta Tô com 2.800 dólares De lucro Hoje Histórico de hoje Hoje 2.847 dólares Apenas hoje Operando Essa madrugada Na verdade Que agora é Oito e meia da manhã Começou a operar ontem Nove horas da noite Por quê? Porque eu tenho Validação Daquilo que eu faço Beleza pessoal? É isso aí Espero que eu tenha Te ajudado um pouquinho Se você gostou do vídeo Deixe o seu comentário Deixe o seu like Que isso ajuda a gente Preparar conteúdos De um nível mais especial Para você Que está operando No mercado financeiro E quer Realmente viver Dessa liberdade Que hoje A gente vive Um grande abraço E a gente se vê Nos próximos vídeos Tchau, tchau